Olá, voltamos! Estamos aqui na primeira ruazinha, não sei nem qual é a letra. Aqui também, como vocês estão vendo, cheio de shopzinho, né, de restaurante. Já está quase anoitecendo e vocês sabem que eu não sou da noite. Meu negócio é só durante o dia. Aí, vim dar um passeio e encomendar uma pizza para o rapaz. Olha que roupas lindas de praia, moda praia. Vários restaurantes também. Ali eu quero entrar para olhar uns anéis que tem a parte de cinco. Espero que enfreste, né, mas... Porque eu adoro anel, né, não tem como. Daí eu olhei marido com a Polo. A Polo está ficando tão medonha. Porque a Polo está assim. Se ele estiver no lugar dele e você mexer com ele, ele avança. E ontem ele fez isso comigo e o maridinho, mas só com o maridinho, teve pulso forte. Eu não... Eu não. Ele me mordia todinha e eu não tinha coragem de dar nenhum grito. Mas o maridinho tem. Então, aqui essa rua aqui é maravilhosa. O maridinho dá um... Apolinho. Ei, nego. Negão. Ela não quer tirar os pés do pai. Eu vou entrar aqui, né, só assim. Festival de anéis, já cinco anos... Cinco reais. Eu vou... Que tipo é esse? Aquela galinha ali eu tirei de manhã quando fui para a praia. Tomei... Tirei foto nelas. E eu acho que eu gosto mais da noite, assim, para você ver a cidade. É mais bonito, né? Mas eu não sou de ficar muito tempo na noite. Então, eu vou entrar aqui nessa loja de bijuterias. E depois nós continuamos nossa conversinha. Como vocês viram, quase todo o shopzinho tem uma galinha de ornamentação, né, maridinho? É o símbolo da cidade, segundo o maridinho. Beijo. Voltei, gatonas e gatos. Eu não disse a vocês, mesmo sendo mineralista, mas sempre aparece alguma coisa para poder eu comprar. Eu estou aqui numa loja de bijuterias finas e é laroca, né, aqui em Porto de Galinha. E sempre é bom ter um acessório para... Eu não gosto de pedir emprestador, vocês sabem disso. Eu gosto de ter e usar. E eu achei uns anéis maravilhosos. Olha o colar mesmo que estão usando agora para o verão. Mano, mina, lindo! Ele fica 30 reais, mas é 60, porque todas as bijuterias, elas são 50% de desconto. E aqui, por essa razão, eu estou mostrando a vocês. Já levei alguns anéis que vocês estão vendo aqui. Estou levando brinco, porque a minha loucura são anéis e brinco. Colar nem tanto por causa do cachorro. Mas, no mais, está tudo em ordem. As meninas da TV são maravilhosas, gostei. Permitiram que eu fizesse a filmagem e isso, para mim, é importante, porque vai para o meu canal. Então, até já. Beijos, beijos! E aí, gatonas e gatos, nós já estamos em outra avenida, que tem mais lojas de passeios, né? Não é bem loja de passeios, como é que a gente chama? De turismo. Tem esse bar aqui, toda noite. Esse restaurante, aliás. Toda noite tem música ao vivo. Já, olha, já se passa nas seis horas e já a rua já se encontra quase lotada. Imagina isso aqui, oito horas da noite. Realmente, é muita gente para... Bom, para nós, da terceira idade, é bom porque a gente descansa, passeia, volta para o hotel, dorme. Mesmo por mais simples que seja que é o que eu estou agora, ele é simples, mas devido ao apolo. Mas tem ar-condicionado, tem TV grande, quer dizer, vou à praia de manhã, tarde, durmo e à noite. Venho fazer minhas pesquisas de preço para mostrar a vocês o quanto é. Para quando vocês virem aqui, já ter noção o que é que vai pagar. Hoje o maridinho está meio abusado. Eu não estou deixando nem eu entrar nas coisas que ele não quer que eu compre nada. E ele sabe que eu não vou, aqui é loja de moda praia, bijuterias. E ele sabe que eu não vou comprar nada além do normal. Assim, se eu realmente estiver precisando. Com relação aos anéis que eu comprei em brinco, é porque são adornos que eu gosto. Então não é porque eu sou minimalista que eu vou deixar de comprar as coisas que eu gosto. Não vou comprar coisas para jogar fora, nem para doar. Aí a pizzaria está quanto, maridinho? Perguntou a pizza. Trinta e dois a grande. Ele leva para o hotel? Aí você vai pedir e espera. Espera. E qual foi a que você disse que era melhor? Não, é por aqui. A outra que falou. Então é um cachorrão. Então parem aqui, nós vamos comprar para levar sem problema. É, porque tem que ser do jeito, tem hora que ele quer que seja do jeito dele, não pode ser do meu jeito. E eu não tenho muita paciência, vocês sabem disso, né? Porque se eu quero uma coisa, eu não quero saber o valor, não. Eu vou e compro e como. Pronto, se a mãe não tiver dinheiro, eu não como. Mas se eu já tenho, eu vou e faço tudo bem, tudo tranquilo, tudo normal. E eu encorro no carrinho de Apolo, é que é uma graça. Está vendo, gente? Então é isso. Não são nem sete horas da noite. Deve estar entre seis e sete da noite. E já encontra-se aqui em Garvila, né? De Porto e Galenço, lotado. Aqui essas plaquinhas, quem gosta de usar. Eu já comprei muito isso, né? Mas depois que eu comecei o meu estímulo em Malista há quase três anos, o que é que eu fiz? Eu não compro mais, porque eu tenho que levar com a camisinha pra um, um boné pra outro. Ou então essas bonequinhas pretinhas de cerâmica pra botar a enfeita. Eu doei tudo já. Então não tem pra que eu comprar mais. Aí é só gastar as coisas. Aqui é outra avenida. Como vocês estão vendo, olha. Essa aqui já é menor em termos de restaurante. Menor que eu digo assim, não tem muita coisa. É, mas vamos de frente. Então o maridinho, ele tá assim. E hoje é o aniversário dele, eu não posso nem reclamar. Amanhã assim, depois de meia-noite. Porque ele já é o tempo todo olhando a polo. Pra o povo não pisar, não fazer isso, não fazer aquilo. Aí pronto. A polo fica doida. Tchau, gente. Até mais tarde.